Música São Paulo paraquedismo, tá ali fora a Suzana junto com o Ricardo. E aí, casal, beleza? Opa! Conseguiu convencer então? Aê! 29 de dezembro de 2017. É, meu primeiro salto. Eu tô nervosa, mas eu vou. Mas tá toda amarradona. Entendeu o treinamento direitinho? Entendeu o treino? Entendi. É o que interessa. Eu sou o Brisa, vou levar Suzana a soltar de paraquedas na São Paulo paraquedismo. Vamos voar, então bora pra cima. Música 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 10 voltas me fala E aí, no chão novamente É fantástico, sensacional É algo de Deus É glorioso Valeu a pena passar toda essa adrenalina Valeu a pena 4 mil metros, 200 por hora Parabéns É fantástico Valeu, show Obrigada, valeu Oh, sometimes I can't repeat